Olá, futuros criadores e criadoras de jogos digitais, tudo bem com vocês? Eu sou o Lua Martins e seja bem-vindo a mais uma aula de desenho. Nessa aula, a gente vai aprender como colocar perspectiva nos nossos desenhos. E para fazer isso, a gente vai usar as técnicas de pontos de fuga. Nessa aula, eu vou falar sobre desenhos com um ponto de fuga. Mais para frente, a gente vai ter desenhos com dois e três pontos de fuga. Mas o que vocês precisam prestar bastante atenção? Foquem bastante em entender primeiro como funciona um ponto de fuga, para depois começar a mexer com dois pontos de fuga e assim por diante. Então, entende bem o conceito do que é ponto de fuga, como ele funciona antes de ir para o próximo. Então, vamos tentar aprender bem com um, para depois tentar fazer as coisas com dois. Então, bora lá para o programa. A teoria do ponto de fuga, na sua base, ela é simples. A construção nem tanto, mas de modo geral, ela tem um conceito simples de entender. Eu vou usar aqui no programa, eu vou usar a régua e recomendo que você que está começando, use a régua também. Isso não faz de você melhor ou pior no desenho. Então, se você está começando, eu recomendo muito que use a régua para dar certo de construir as coisas, fazer certinho as linhas e você não se perder no meio do processo. Se você já tem uma habilidade, consegue fazer sem régua, tudo bem, pode fazer sem régua também. Quando eu estou desenhando no papel, eu até acho mais rápido fazer sem a régua do que com a régua. Mas aqui, para o intuito da aula, eu acho que fazer com a régua vai funcionar melhor. Então tá, peguei minha régua. Então, quem não tiver régua, qualquer coisa que só te ajude a fazer a linha reta. A gente não vai precisar de medidas nem nada assim. Então, você pode usar outro lápis, coisas do tipo, só para a gente conseguir fazer linhas retas. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir, quando a gente estiver trabalhando com pontos de fuga, é a linha do horizonte. Então, o que é essa linha do horizonte? É a linha onde vai estar os olhos da pessoa que está vendo aquela imagem. Então, imagina assim que a gente tem um bonequinho aqui. Os olhos dele vão estar bem aqui nessa reta. Então, a linha do horizonte representa a posição do olho da pessoa que estaria naquele cenário. Tá, então a gente já tem a altura do olho da pessoa. Agora, eu preciso encontrar em algum lugar... Deixa eu só colocar um nomezinho aqui. Linha do horizonte, para vocês memorizarem. A gente precisa colocar em algum lugar aqui o nosso ponto de fuga, que é o foco principal para a gente ir em perspectiva. O que é o ponto de fuga? É de onde vai sair todas as linhas. Então, se a linha do horizonte aqui representa a altura dos olhos da pessoa, o ponto de fuga, ele representa em qual pedaço daqui a pessoa vai estar observando. Então, vamos supor que eu coloque o ponto de fuga aqui nessa lateral. Isso significa que todas as minhas linhas, na perspectiva, vão sair para aquele lado. Então, provavelmente, eu vou ter um desenho aqui com as laterais para cá. Se eu fizer o ponto de fuga do lado inverso aqui, desse outro lado, as minhas linhas vão sair para cá. Então, eu vou ter meu objeto aqui, provavelmente, mais na área central, com as linhas saindo para cá. Então, para essa aula, eu vou colocar o ponto de fuga mais ou menos aqui no meio. Não precisa ser perfeito. Isso influencia como você vai ver os objetos no seu cenário. Mas eu vou colocar aqui no meio, onde eu posso usar os dois lados da cena. Então, aqui o nosso ponto de fuga. Agora, com o ponto de fuga, eu vou ter todas as linhas do meu desenho saindo daqui. Então, se eu for desenhar um cubo, por exemplo, eu preciso que a linha saia daqui e vá até onde eu quero desenhar o cubo, para aí eu conseguir desenhar ele. Então, eu uso essa linha de referência para fazer as laterais. Então, eu teria o cubo aqui e puxaria a lateral dele daqui, outra daqui e outra daqui, apontando lá para o ponto de fuga. Então, como eu não tenho uma linha ali ainda, eu vou traçar uma nova linha aqui. Mas o jeito que eu acho mais fácil de fazer isso, se eu tentar traçar o cubo depois da linha, a linha ali na perspectiva e depois fazer o cubo sobre a linha, eu acho que fica muito difícil. Então, o que eu recomendo para quem está começando aí? Tenta fazer a face do cubo. Como a gente está só com um ponto de fuga, por enquanto a gente consegue fazer isso. Eu consigo desenhar a face. Sempre a gente vai ter uma face 100% voltada para frente aqui. Então, pega e desenha essa primeira face inicial. Aí você sabe que de toda a quina dela vai sair um ponto de fuga. Não, uma linha para o ponto de fuga. Então, você pega, aponta aqui o ponto de fuga, aponta lá para a quina do objeto e traça a linha da perspectiva. Aqui e aqui. Agora a gente já consegue fazer as laterais e a parte de baixo do nosso cubo. Percebam que as linhas vão afinando à medida que vai chegando ali perto do ponto de fuga. É isso que dá a sensação da perspectiva no desenho. Então, é isso que vai fazer a pessoa ter a sensação daquela profundidade, que os desenhos vão diminuindo. É justamente essa utilização do ponto de fuga. Aqui é só fechar o desenho do cubo agora. E apagar as linhas ali de referência. Aí. Feito. Então, a gente tem o nosso primeiro cubo em perspectiva. Vou fazer um outro aqui na parte de baixo. Para a gente ter uma visão do extremo oposto aqui. Então, o primeiro desenho cubo. Vou fazer ele mais aqui embaixo. Primeiro desenho a face, o quadrado dele. A primeira face sempre vai estar voltada para quem estiver olhando. Então, a gente vai ter sempre uma face que vai estar bem reta aqui. Em seguida, eu traço as linhas puxando lá para o ponto de fuga. Depois, é só reforçar as linhas. E definir onde vai ser o final do cubo. Lembrando que, lá nas aulas passadas, eu já falei sobre criação de cubo. E a gente tem que prestar muita atenção no ângulo dessas linhas aqui. Então, essa aqui seria a linha A. Essa é A também. Essa é A também. Então, eu preciso deixá-la sempre na mesma inclinação. Essa aqui seria a B. Essa aqui é B. E essa aqui é B também. Tem que deixar sempre na mesma inclinação. Aqui, a linha C, como ela é a linha da perspectiva aqui da profundidade, ela vai seguir sempre lá para o ponto de fuga. Uma coisa que vocês já puderam perceber aqui, é que, quando o objeto está para cima da linha do horizonte, você consegue ver a parte de baixo. Então, se ele está para cima que você aqui, você vai sempre conseguir ver a parte de baixo do objeto. Quando ele estiver para baixo, você vai estar olhando ele de cima. Então, você vai conseguir ver sempre a parte de cima dele. Então, se você estiver fazendo um desenho, estiver saindo meio estranho, presta atenção nisso daqui. É uma coisa que bastante gente erra tentar fazer o cubo ali, desenhar a parte de baixo, sendo que não daria para ver a parte de baixo. E se ele está para cima, eu vejo a parte de baixo. Se ele está para baixo, eu vejo a parte de cima. Se ele estiver bem aqui na linha do horizonte, como que vai ficar? Então, se ele estiver bem retinho aqui, na linha do horizonte, eu não vou conseguir ver nem em cima, nem embaixo dele. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Desenho o meu cubo. Meu quadrado. Puxo a linha lá do ponto de fuga. E percebam que não vai ter como eu traçar uma linha nem aqui, porque ela vai ficar para trás dele ali. Nessa aqui, eu não consigo traçar uma linha, porque ela vai ficar para trás. E nem nessa outra aqui, porque ela também vai ficar para trás. Se a gente tivesse desenhando, sei lá, um cubo de vidro, aí sim, a gente conseguiria ver através dele, né? Daí daria certa essa estratégia. Então, supondo que ele seja meio transparente, eu consigo fazer as linhas que estariam atrás ali. Mas, considerando que ele não é, então, a gente nunca vai ter a linha de baixo ou de cima. Então, a gente vai ver ele sempre de frente. Ele teria só essas duas laterais aqui, ó. Dica aí para quem está começando nessa parte de ponto de fuga. Tentem começar por coisas mais básicas. Então, primeiro, domina bastante essa parte de criação de cubos. Quando os cubos estiverem saindo certo, aí você pode partir para a criação de coisas um pouquinho mais concretas. Tenta desenhar um prédio, uma casa, coisas que ainda sejam quadradas, mas sejam fáceis e tenha essa mesma lógica do desenho de cubos. Aí, depois, tenta desenhar coisas com mais detalhes. E outra dica muito importante. Quando você for fazer um desenho complexo aqui, usando um ponto de fuga, tenta primeiro fazer a estrutura base do desenho. Então, lembra lá da nossa aula de formas geométricas nos desenhos. Então, primeiro, você faz todas as formas geométricas, posiciona tudo no lugar certo, para depois você começar a detalhar. Se você quiser começar a fazer detalhando, provavelmente já vai se perder no meio do caminho. Então, já faz toda a estrutura, toda a base, para depois colocar os detalhes. Essa aula foi um pouquinho mais introdutória de ponto de fuga. À medida que a gente for construindo mais coisas, a gente vai vendo mais detalhes e vendo mais possibilidades. Mas eu preciso que vocês treinem bastante essa aula de um ponto de fuga antes de tentar ir para a aula de dois pontos de fuga. Então, tenta. Cria bastante quadrados aí. Passa para aquela ideia de criar um cenário, um prédio, coisas do tipo. Aí, quando tiver dominado bem essa técnica de um ponto de fuga, aí passa para dois. Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção é a proporção dos objetos. Então, quando você estiver desenhando, imagina que um dos cubos ali seja uma pessoa e ver como que isso ficaria se fosse um desenho mais complexo, tá? Para você conseguir fazer cenas mais complexas, aqui usando um ponto de fuga, é melhor que você tenha sempre uma referência. Então, procura uma foto lá no Google de uma rua que vai se fechando e, a partir dela, tenta criar todos os prédios, casas, árvores que tiver lá. Não é aquela ideia. Faz primeiro o bloco estrutural, depois você faz o detalhe. Se você tentar fazer coisa só da cabeça, fica mais difícil. Então, você vai sempre desenhar os mesmos prédios, os mesmos cubos, as mesmas casas. Então, tenta buscar sempre uma referência e fazer o desenho baseado naquela referência, tá? E só treine bastante antes de ir para a próxima aula. Se você gostou, se você está aprendendo a desenhar, quer mais vídeos sobre pontos de fugas e técnicas de desenho, se inscreve aqui no canal, que todo dia tem vídeo novo para vocês. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhuma das nossas novidades. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!